Música Esse é o ritmo genuinamente amazonense, a toada que comanda o festival de Parintins durante o carnaval em bala aos foliões de Manaus. Música O carnavoi é o carnaval com a cara da Amazônia, não existe parecido em lugar nenhum do Brasil. É o 2 pra lá e 2 pra cá que contagia os foliões amazonenses. Música O carnaval tem que ter o nosso ritmo, com certeza. Esse é o ritmo que faz o sambódromo de Manaus se transformar no palco do maior carnaval do Amazonas. E é nesse clima que os artistas que representam os bombais garantido e caprichoso comandam a festa. É uma sacada maravilhosa o retorno do carnavoi, o resgate do carnavoi para o sambódromo novamente. É um evento a cara de Manaus, a cara do Amazonas. Tá aí, grande prova, né? E tá chegando mais gente, né? Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado, super lotado. Apesar da rivalidade entre os bombais garantido e caprichoso, aqui no carnavoi eles são unidos por um único sentimento. Essa galera que tá aqui gosta da nossa cultura, da nossa toada, do nosso ritmo. E eu quero dedicar essa noite maravilhosa especialmente ao nosso grande Arlindo Júnior, nosso grande cantor que não está presente hoje aqui com a gente. A gente fica feliz por estar lotando para o sambódromo com o ritmo do boi-bombá, no trio elétrico, muito legal. Há dois anos o carnavoi não era realizado. Na volta, muitas novidades. Esse ano o carnavoi é realizado em uma única noite, diferente dos anos anteriores, quando era realizado em duas noites. E o novo formato agradou os artistas. O carnavoi contagia o Amazonas, o Brasil, e vem pra cá conhecer essa festa linda, com a nossa identidade que é atuada. Nós fizemos tudo aquilo que a galera sempre quis, e a resposta tá aí. A pista lotada, todo mundo dançando, todo mundo vindo. Então a gente tá muito feliz com o resgate desse evento. Na avenida, os trios elétricos se revezam. Três artistas em cada trio fazem o público dançar com esse ritmo envolvente. Esse ritmo é como se fosse na Bahia, aquela animação toda. E o amazonense tem que ter isso. É preferível coisa pro bar. É a nossa cultura, é a nossa festa, e o carnavoi voltando, é tudo de bom. Cerca de 30 mil foliões dançaram muita torrada em um dos maiores blocos de carnaval do Amazonas. No Rio, lá pra dançar, a trânsula, e eu ouço a um homem cheio, e eu ouço a um homem cheio, e eu ouço a um homem que eu ouço, e eu ouço a um homem que eu ouço, e eu ouço a um homem que eu ouço, vai perder, o chão vai trefer, quando a batucada e a batucada chegar, e o mundo pagou pra ver o meu doido, e o margar garantido. E o margar garantido é um homem que a batucada 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 é um homem que a batuc